E aí pessoal, alô, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos no maior desafio pessoal, né, pra minha vida. Hoje a pretensão é fazer uma parte do caminho de Santiago de Compostela, partindo do Barreiro, que é onde eu moro, até Setúbal. Então fique ligado e acompanhe esse desafio, um tanto quanto interessante. Bom galera, conforme eu falei pra vocês, eu tô fazendo parte do caminho de Santiago de Compostela. Ao todo, eu tô pretendendo percorrer aproximadamente 27 quilômetros. Pra ser mais exato, eu já percorri mais de 100 quilômetros e só agora eu consegui um tempinho pra poder gravar. Além desse desafio particularmente diferente pra mim, primeiro pelo fato que vai ser a maior distância percorrida a pé, sozinho, que eu já fiz, tanto no Brasil, tanto no mundo, depois eu tenho feito essa distância a pé, sozinho. E esse cara até foi que eu já fiz mais, mas a pé é a primeira vez. Se aqui na Europa, então, é a primeira vez que eu sou assim, então, é um grande divisor de águas pra mim, é uma grande diferença. Sem falar que isso também entra pra questão do desafio de evasão, que alguns youtubers fazem, né? Então, eu vou botar a mochila nas costas, isso aí. Eu vou botar a mochila nas costas, isso aí. Eu vou botar a mochila nas costas, isso aí. Eu vou botar o seu comportamento, o seu físico e tudo isso. Bom, espero que vocês gostem de acompanhar essa zona de aprendizado e conhecimento pessoal. Fique ligado, acompanhe, porque vai ser bem divertido, eu acho. Agora eu tô aqui, entrando pela parte de trás da mocha da machada, pra mudar que vocês estão super acostumados a me ver, andar, caminhar, fazer treino e até mesmo gravar vídeo por aqui. Puxar esse pelcão. Uma hora, vinte. De percurso. Pra onde eu pretendo chegar, que é o castelo do rei do bicho. Uma torre, nem você que tem daí, de coisa. Que é um lugar que o Emerson do canal, o Emerson Magaida. Quer ir conhecer também, pra fazer um urbex lá. Eu vou passar por lá. Depois de lá, seguir até o castelo de palhais. De ver o castelo de palhais. O que acontece é tudo. Vamos ver. Esse é meu percurso. Eu já tomo um check point 1. Já na verdade é uma sobra. Não sei como. Estou com um tempo bom. Aproximadamente 4 km por hora. Estou indo bem. Até daqui a pouco. Acabei de sair da Mata da Machada com 8.51 km percorridos. Ou seja, mais ou menos uns 2 km dentro da mata. 1 hora e 44 de percurso. Ou seja, mais ou menos uns 20 minutos pra fazer esses 2 km. A gente vai pro percurso que eu não sei como é que eu não sei. Eu não vou filmar porque eu não sou estrada. E a gente vai se falar na paragem mesmo que eu sei lá na Torre do Lixo. Torre do Rei do Lixo. A estrada tá ali. Mas pra não dizer que eu tô andando na estrada eu tô vindo nesse areão que vai dificultar ainda mais vai deixar a gente mais cansado e mais larga. um bom calçado faz a diferença pra essas aventuras. No caso eu tô usando o raceiro Titã. quem gosta de de urbex olha essa entrada e aí oi oi Eu acho que essa foi a pior parte do percurso. Está ali, ao fundo, a torre do Rei do Lixo. Vamos ver se a gente consegue chegar mais perto dela. E se sentar, seria por ali. 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 Estou cansado. Vamos seguir. Dá pra ver que, entre aspas, pode ser passagem. Dá pra ver que, entre aspas, pode ser passagem. Aqui é construído como propriedade privada. Tá ali a placa. Dá o fundo, tem um portão. Dá pra ver que, entre aspas, pode ser passagem. Conforme nós vamos andando aqui em Portugal, é muito comum encontrar esse tipo de construção abandonada. Por exemplo, lá do outro lado da pista... Já tem uma outra construção abandonada. Essa parece ser uma construção mais recente, mas que também está toda abandonada, fechada. Não que isso talvez impeça alguém a entrar, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. 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 E aí. FeYou spies. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. do anjo, estou bem cansado, não sei se consigo trazer mais alguma informação, não, só estou bem cansado, o interessante desse percurso, é aquele, está sendo basicamente urbano, apesar de passar por várias vidas, climadas e tudo mais, mas como estou andando pela beira da estrada, é urbano, tem muitos carros passando, as pessoas são muito bem, não sei se vocês estão ouvindo o que estou dizendo, mas pronto, vou embora, por isso que eu não estou mostrando nada, porque é uma cidade, indústria de um lado e de outro, comércio de um lado e de outro, nada demais para se mostrar, vai aparecer alguma coisa interessante, eu prometo que eu puxo o telefone e mostro para vocês novamente, uma coisa que eu não sabia é onde ficava a base do Banco Alimentar, Banco Alimentar é uma ONG que arrecada alimentos periodicamente para as famílias necessitadas, tanto aqui em Portugal quanto fora, para a placa ali, lá ao fundo, achei, ali ao fundo, essa plaquinha do lado dessa banca está escrito Banco Alimentar, é ali, boa, mais uma empresa abandonada, acho que isso aqui é um restaurante, abandonado, fechado, largado, mais um lugar que seria interessante fazer um orbex, esse prédio eu acho que está abandonado desde antes da pandemia, esse percurso de um certo modo, está sendo mais diferente para mim do possível, porque geralmente eu faço lá nas distâncias, zonas rurais, aqui não, eu já passei, no caso agora em zona industrial, aqui tem uma outra estrada aqui logo do lado, eu estou numa secundária, já passei por vilinhas, tipo interior, uma alencoina, já passei por mato, por exemplo, ali na Mata da Machada, e sei que ainda vou pegar um pouco mais de mato ali para frente, mas realmente, está sendo um percurso bem diferente. Lá na frente, não sei se dá para vocês verem, está marcando Setúbal a 22 km, e Espanha a 188. Quem sabe um dia eu não consiga pegar uma boa parte do caminho e chegar mesmo na cidade de Santiago. Por enquanto está tranquilo, já faz uma hora e vinte que eu fiz o almoço, era para mim estar descansando uns 5 minutinhos, mas eu vi uma placa ali de um Audi, e eu acho que eu vou tomar um sorvetinho, meu amigo Henrique, um sorvetezinho do Audi, aí eu paro 5 minutos para tomar o sorvete, beleza? Mas apesar que eu vi só a placa indicando o Audi, não vi ele ainda, nem no mapa, nem no lugar nenhum. Vamos ver o que acontece. Não sei se dá para vocês verem, mas aquilo aí parece ser um shopping, ó. Placas de algumas marcas que tiveram aqui, prédio vaziozão, grande área de estacionamento. Fechado e abandonado. Quem é mais antigo daqui de Portugal, depois me fala o que era esse Elos Cash Carry, beleza? Deixem nos comentários que eu quero saber se era uma rede de mercado, o que exatamente que era isso. Você sabe quando a coisa está ruim? É quando você vem no macro, depois de anos, sem comprar nada, descobre que o seu cadastro está inativo, ou seja, você não consegue fazer a compra do seu sorvete. Outra coisa é que nem aparece aqui para mim. Espera aí que eu já vou mostrar para vocês. A placa é dizendo Audi, mas não tem Audi para cá. E aí, como é que você toma o seu sorvete? Não toma, fica com vontade, no calor da bexiga que está. O jeito é caminhar. E aí, nesse momento que somente começa a devanar os seus pensamentos. Na realidade, a minha mente está pensando quanto lixo. Como é que pode? Muito entulho, muito lixo. Só estou com 3 horas e 54 minutos de caminhada, 17,8 quilômetros rodados. Não posso dizer que estou bem, estou cansado. A mochila já vai pesando nos ombros, principalmente pelo fato de você estar segurando. Espera aí que eu vou segurar vocês aqui assim. Vou segurar vocês aqui assim. A mochila já vai pesando. Apesar de ter consumido boa parte da água, eu vim com aproximadamente 3,5 litros de água. É, boa. Um momento de falar o que eu vim. Vamos lá. Estou com uma mochila da Berg, 32 litros. Não é das melhores mochilas, mas também não tem se mostrado ao pior. É uma mochila escolar anabolizada, vamos dizer assim. É uma mochila para trekking mesmo. Mas, tipo, a ideia dessa mochila é super... Já estou levantando. Ela tem um super projeto, mas com materiais de péssima qualidade. Então, fiquem elas por elas. Falei 3 litros de água. Por incrível que pareça, eu só estou carregando um canivete. Mas é, um canivete. Isso é o Remo 9202 GM. Esse está no meu bolso. Porque eu não consegui desapegar. Eu sou desses. Mas foi difícil. Minha BK 23. Então, nem veio. Podia ter vindo só com a BK. Acho que não faria tanta diferença assim. Uma vez que eu não vou cozinhar, não vou pernoitar. Não vou fazer nada do tipo. É só uma trilha, mas pronto. Lanterna. Dentro da mochila está o Sunset. Sunset não. Sunbase. Lanterna nova de cabeça. Meu kit de primeiro socorro está completo. Comida. Eu trouxe quatro lanches de patê de atum. Bolacha. Pãozinho. Tudo que não era para trazer, eu trouxe. Por quê? Porque a minha ideia foi exatamente ferrar. Para não dizer outra coisa. Você tem que fazer uma paisagem também, né? Então, a minha ideia também, o quesito de evasão era pega o que tem, o que tem mais rápido, mais fácil, joga na mochila e sai correto. Foi nesse sentido que eu montei essa mochila. Tanto que eu peguei meu kit. Meu kit urbano, coloquei dentro dela, porque ela não fez que estava montada. Meu kit de primeiro socorro, eu prefiro pegar o kit mesmo, ao invés de pegar o kit dodói. Eu achei que estava mais completo. Achei ainda que estava mais completo. E como eu ia estar sozinho, para isso, a opção de pecar pelo excesso seria melhor. Peguei o óculos do jeito que estava, peguei uma blusa e uma troca de roupa. Basicamente, é isso que eu estou carregando. Está precisando de água por fora do camelback, por fora do bolso de lipoção, eu tenho mais uma garrafa de 800ml e uma térmica. Não acho que ele tem mais mil litros, talvez um pouco mais. e é tudo isso que eu estou carregando hoje. Como eu falei anteriormente, a bota é a Titan da Cero. vai se pesando no pé. Vai se pesando bastante no pé. Mas pronto. Foi o que eu escolhi para vir. Não que ela não seja confortável. depois vocês vão entender se vocês acompanham o canal. A gente teve uma live com nosso amigo Sérgio, com o Henrique, com o Ricardo, sobre caminhadas e a questão do ultralight. cada grama faz e conta. É verdade. Cada grama conta. Então, uma bota pesada deixa cansada. Deixa um pouco mais cansada. Pode te levar e te cuidar melhor dos seus pés. Mas deixa cansada. mais uma estrutura abandonada no meio do nada. Mas essa eu não vou perto porque senão eu vou perder muito tempo no meu caminho. E o tempo já está virando. Graças a Deus não está sol. Bom, vai ficar bom a próxima vez. E aqui estou eu. Passando por uma área totalmente rural. Alguns sítios lá para trás dá para ver os cachorros latinhos. Mais nada. Não se vê gente, não se vê ninguém. Só se vê eu caminhando. um pouco mais de 20 quilômetros. Já nem sei quando foi a última vez que eu parei em termos de hora. mas também aqui em um lugar que eu queira parar. Então eu vou continuar aqui eu e a minha solidão. quando você começa a ficar com medo quando eu começo a encontrar no chão isso aqui uma cápsula defragada. Você está no meio no nada. O negócio é embora. Vamos agilizar o processo. Olha o tamanho da pegada dos cachorros. ou seja lá o que foi a que gigante que teve aqui. E essa é a pegada de humano por perto. Acho que é cachorro. Vamos embora. Depois de uma hora caminhando no meio do mato a estrada de novo. De um lado eu estou até aliviado. vai, vamos lá que ainda faltam cinco quilômetros para o meu objetivo. Acho que ainda mais uma hora de caminhada. Olha ali que apareceu logo ao fundo. Cadê? Essa é uma placa ali. Achei. O castelo de Palmela cinco quilômetros de onde eu estou. boa. Acho que eu vou sentar ali esquecendo cinco minutos. Já estou exato. A última parada que eu fiz foi lá não. Uma macro há muito tempo atrás e eu nem sentei. Eu só parei. se eu acho um banquinho ali sentar e mastigar mais alguma coisa. E é aqui mesmo que eu vou parar. Está vindo aquela mesa. Vou dar pausa no relógio. Chegar na mesa eu dou pausa. Não sei se valeu para eu não parar na mesa mas eu vou para a mesa mas eu vou para a mesa esticar 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 ali depois de uns vinte minutos parado comi fechei uma torneira ali lavei o rosto só não peguei ela por burrice mas pronto é burrice um quartinho legal o sobral da quinta do anjo e agora vamos seguir segundo o GPS e eu ainda tenho uma hora de caminhada ainda até o castelo e depois do castelo para baixo eu sei que é mais uma hora uma hora e meia então ainda tenho um longo percurso pela frente para terminar esse desafio como é que eu estou? eu estou com os pés cansados a bota é uma coisa muito boa e também é mal ao mesmo tempo boa por conta da construção a firmeza que ela dá segura o tornozelo os cravos delas os tracks delas são muito eficientes a proteção dela já me safou mas ela é pesada então dá para sentir o peso dela ao longo dos quilômetros caminhados mas pronto ganha-se umas coisas e perde-se em outras essa é a lei do trek vamos lá mais uma caminhada que ainda falta um bocado bora galera não é um Audi mas é um mini preço vou pegar um sorvete estou desejando esse sorvete vamos lá Henrique tenho uma ideia de você eu consegui um meu sorvete vou tomar enquanto eu continuo a subir estou até mais feliz agora essa é a vantagem às vezes de você fazer TV em ambientes urbanos é que você pode parar e conseguir um reforço e ao mesmo tempo você pode evitar carregar peso porque você sabe se organizar e se operar nos mercados você pode passar você não precisa carregar comida mas pronto é a vida vamos que vamos agora só falo com vocês lá no castelo ou se algo acontecer eu chamo vocês tá chovendo não sei se isso vai parar mas eu vou sentir que eu vou até o castelo para deixar esse ciclo e lá a gente vê o que a gente faz beleza estou preparado no continente tchau estou chegando falta só um quilômetro é para cá que eu vou e aí eu vou decidir se eu vou descer até essa tuba e terminar esse desafio ou se eu vou parar por aqui estou bem cansado vamos embora vamos que vamos eu vou passar por causa de palma olha que da hora essa ponte ainda que é proibido tomar se banhar a gente com uma piscininha aqui vou falar que fez falta são quase seis horas todos os comércios praticamente estão fechados mas continuam subindo uma velhinha bem charmosa diga esses passagens e por essa semana estou achando muito bom para ir de carro estou cansando a possibilidade de finalizar no castelinho desse princípio quase fui atropelado não sei se a câmera mostrou como são essas trechinhas é difícil peraí está indicando para não subir para uma vielinha aqui eu realmente estou cansado e como sempre vários lugares abandonados vários surbeques que dá para se fazer aqui cansei vamos ver se agora finalizo só lá em cima no castelo estou morto estou moído mas tenho que parar aqui para ver esse pedacinho de parque que coisinha linda gostosa que legal isso é um teatro ao ar livre que top escadeiras primeiro lugar provavelmente para o cara do som e aqui o palco que da hora escadas viveiros ali embaixo vou ter que ter lá embaixo quando o cara quer mostrar o conteúdo é assim mesmo o cara acaba se sacrificando fazendo alguns metros a mais descer e subindo só para poder mostrar coisas diferentes para você não sei o que é isso parece ser viveiro de peixe mas não é bom não vou até mais lá eu vou subir porque eu já cansei e eu quero chegar logo no castelo com os pés exaustos realmente cansado foi difícil foi muito difícil mas aqui castelo de palmela vamos atrás o marco do caminho de Santiago e fazer esse registro porque eu cansei bom eu comecei a seguir falando com uma pessoa eu descobri que não tem um marco aqui do caminho de Santiago então eu não vou continuar subindo porque eu já conheço o castelo eu acho que tem vídeo dele aqui no canal estou muito muito cansado eu vou descer começando a descer eu estou com 40 minutos de atraso do que eu estava programado era para mim para chegar aqui assim eu tive 5,40 então eu vou dar uma descansada ali naquele anfiteatro ali embaixo e vou decidir se eu vou tocar para Setúbal ou não porque como vocês podem ver o tempo está muito fechado bom estão me informando para ficar mais sem passeio beleza vou descansar vou comer e vou decidir o que eu vou fazer estou com uma legenda impressão que eu vou acabar indo para Setúbal depois de uma parada de 40 minutos eu decidi que eu vou até Setúbal são exatamente 6h26 estou retomando o treino já fazem 6h31 que eu estou encaminhando foram 27,5 km passando fechamos agora o castelo de palhais sentido Setúbal agora pisar no chão está cansando mas vamos lá quantos quilômetros Alain? 6 km segundo meu mapa 6 km segundo segundo mapa 6 km 1 hora e meia aproximadamente então são 6 e meia 7 8 horas da noite eu devo estar chegando no meu destino final de Setúbal aqui pelo que eu vi no mapa é perto da estação de Setúbal então é chegar marcar o ponto avisar vocês e ir embora para casa ninguém falar que eu desisti foi cansativo está sendo cansativo sozinho é complicado navegar filmar eu realmente achei que era mais simples né ia ser uma aventura mais tranquila mas verdadeiramente não está sendo está sendo gostoso já peguei chuva olha acho que para lá está chovendo também com relação a água as 3 litros e meio já foi eu já devo ter tomado o perreio abastecido agora então isso me dá acho que umas 4 litros de água consumido meus lanches de atum já foram todos agora só sobrar umas bolachinhas saudades e uma maçã não pretendo parar aí eu coloquei uma uma moto dextrina com mais alguns aditivos um camelback que agora eu perdi blusa então eu acho que eu já perdi muitos sais eu acho que a moto dextrina vai ajudar é importante a gente conhecer e saber as coisas né gente bom então eu vou porque não sei se eu estou perdido nessa vilinha eu vou me navegar aquela ali ó oi foca ali é a serra do louro já fiz uma atividade ali com os escoteiros com os exploradores dois, três, quatro barreiros e eles saíram daqui de madrugada e foram até o portinho da rápida é quase o mesmo caminho que eu vou fazer e aí e aí e aí e aí Tá muito nublado Não sei se a câmera vai conseguir pegar Acho que aquilo ali é Península de Troia Posso estar enganado Não sei Não vou arriscar Tá muito longe Eu não sei Sei que ali é Setúbal Certeza Olha isso aqui É que o povo é porco Mas aqui era uma fonte Com dois tanques Provavelmente pra lavar roupa Estruturas de metal Provavelmente fazendo uma cobertura De alguma coisa Os pilares de ferro Concretados Isso é coisa recente Isso não é coisa antiga não Alguns vândalos Que pernoitam por aqui Mas pelo menos a fogueira tem traspas controlada A cadeira achada A cadeira achada Senão que não foi cortada O castelo lá em cima Será que dá? Ou será que vai dar merda? Ai, tô cansado demais Deu? Demorou Mas eu cheguei em Setúbal Ainda faltam 3km pro meu destino Só 3km Vamos que vamos Estou muito feliz Muito feliz mesmo Bora 3 últimos E eu já bato um papo com vocês Faltando 900 metros 10 minutos 10 minutos Passando aqui num parque Que eu já tô acostumado a vir Inclusive Tem vídeo dele No canal da Asla Lá no Brincando do outro lado Um dos geocaches mais top Que eu já fiz até hoje Eu nem acredito Estamos chegando 900 metros Já num lugar Conhecido Um lugar que eu posso dizer Que é quintal de casa É bem quintal de casa Mas Acho que talvez Uma vez por mês Eu tô por aqui Então Vem com esse Bom, vamos lá Estamos chegando Já volto contigo Vem pro final dessa jornada Já vamos com 33 km E 14 Com 7 horas e 55 minutos Estamos chegando Quase eu passei direto Mas eu cheguei Foi difícil Mas eu cheguei No antigo hospital João Palmeira Completando 33.8 km Em 8 horas Salvando o percurso Registrando Foi difícil As portas Relembram muito Um castelo Portão de Arco Vem de Porta Faltou umas gárculas Aqui em cima Mas como Um hospital Não ia ter 33.88 km Foi o percurso Que eu fiz Para chegar aqui Saindo do barreiro Torre do rei do lixo Castelo Castelo de Palmela E finalmente Onde ficou O hospital do João Palmeira Essa foi o Parte do percurso Santiago da Compostela Vindo daqui Desse lado De Setúbal Estou muito feliz Comigo mesmo Por ter conseguido Essa conquista Sozinho Sozinho Minha autonomia Foi Vou jogar mais pra cá Porque eu tô cansado De segurar aqui Foi difícil Mas eu saio daqui Como um vitorioso Não por ter conseguido Os 33 km Mas Por vencer Os meus próprios demônios Por vencer As minhas próprias dificuldades Vencer Os meus próprios medos Isso me dá energia Para mostrar Que Eu posso vencer Qualquer coisa Eu posso derrotar Qualquer coisa Que venha no meu caminho Desde que eu Mantenha focado Eu quis existir Algumas vezes Sabe De completar Esse percurso Já logo no começo Lá na Torre do Lixo Eu já queria ter existido Mas eu consegui Completar Foi difícil 33 km Não é fácil Ainda tem mais alguns Uns 2 km Pela frente Que até chegar A estação do comboio Para ir pra casa Mas eu tô feliz Espero que vocês Tenham curtido Essa aventura E a lição que eu deixo Pra você Não desista Jamais Não importa Quão difícil Teja Tá Hoje eu sei O porquê Que esses caras Milionários Gostam de correr Fazem ultra maratonas Desse tipo Porque se você consegue Vencer os seus próprios Demônios sozinho Você consegue vencer Qualquer coisa Qualquer coisa E é assim que eu saio Daqui hoje A sensação que eu posso Vencer qualquer coisa Não tem desafio maior Que eu possa derrotar Porque tudo Tá dentro da minha mente Bom Eu sou Alan Cássio Esse foi o percurso Barreiro Palmela Setúbal Que faz parte Do caminho de Santiago E eu termino dizendo Examine tudo E retenha o que for bom Eu sou Alan Cássio E você Está no ponto de fecha Eu sou Alan Cássio